Recursos do FPE. Qual o problema desse cálculo, presidente? O problema, e foi inclusive por isso que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, que esses critérios apresentados pela Lei Complementar 62, ela estabelece um congelamento estanque das alíquotas de repartição dos recursos do FPE. E esse congelamento não se justifica, porque veja, o Estado que tinha uma arrecadação própria de ICMS maior em 1967 ou em 1988, em 2010 pode não ter essa arrecadação maior. E os Estados que não tinham podem passar a ter. Ou seja, não há razão dos critérios da repartição dos recursos do fundo serem estanques, serem congelados. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o Congresso Nacional deveria há muito tempo ter resolvido essa questão. Deveria, na verdade, desde o advento da Lei Complementar, desde logo após a Lei Complementar 62, 89, e a constatação desses problemas, o Congresso deveria ter resolvido e ter legislado novamente sobre essa matéria o que não aconteceu. Bom, além disso, a Lei Complementar 62 abandonou qualquer critério dinâmico, como, por exemplo, as variações relativas a produto e população, e abandonou os critérios que produzissem uma equalização consequente do FPE. O resultado disso é que nós temos um ranking congelado desde 1967 na atual pactuação da transferência de recursos do fundo. Esse congelamento, nesse ranking, esse congelamento dos critérios, que foi feito pela Lei Complementar 89, 62, barra 89, de forma estanque, foi abertura para um conjunto de injustiças que, posteriormente, foi resultado da declaração de inconstitucionalidade do Partido Supremo Tribunal Federal. O atual ranking aponta, por exemplo, injustiças do tipo o nosso querido Estado de São Paulo. É o 26º da Federação na partição dos recursos do FPE. O FPE recebe 469,6 milhões. É lógico que tem e tem... O ICMS e o FPE devem representar o quê? 2%, 3% do Estado de São Paulo. Entretanto, pela lógica atual, o Estado de São Paulo, pelo grau de industrialização e pela autonomia com o ICMS, lá teve, na sua arrecadação própria, está recebendo até a mais do que deveria e, com isso, prejudicando os demais Estados na repartição. A relação ICMS-FPE no Estado de São Paulo é de 158,43. Para se ter uma ideia, por exemplo, em outros Estados, como o nosso querido Ceará, a relação é de 1,35. Esse é um dos dados que mostram, que comprovam concretamente as distorções do atual sistema de partilha. E, antes disso...